Aqui ó, nessa minha sala, nesse corredor aqui, tipo, alguns laboratórios, outras coisas, experimentos com muita coisa O que aconteceu? O que é esse? Oxi O que é esse? Não, quem são vocês? O que é esse? O que é você, cara? Mano, eu tava no meu mapa, tranquilo, e do nada, sei lá, piscou minha vista, e eu apareci aqui, e que lugar é esse, cara? Mano, afasta, 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 afasta Calma aí, calma aí, o que que tá acontecendo aqui? Alguém me explica Quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Você é servo dele? Servo de quem? Exatamente Exatamente o que? Tá maluco? Daquela criatura que tava perseguindo a gente até agora há pouco Criatura? Mano, não tem ninguém perseguindo ninguém A única pessoa que me perseguiu Fica longe Eu acho que já, já, já foi embora Eu acho que eu matei Quem se matou? Ah, um cara de olho branco, que tava roubando minhas coisas Mano, não, 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 não é isso Não Tá, o que que tá acontecendo aqui, então? Não, eu que pergunto, eu apareci aqui do nada, o que que vocês fizeram? Que, que magia é essa? Mano, então, eu simplesmente Coloquei glowstone aqui, ativar, e você sai dali Simples assim Mano, isso aqui é uma máquina do tempo? É o que? Máquina do tempo? Máquina do tempo? Eu tô perguntando se é Porque assim, há um tempo atrás eu tinha uma que viajava por tempo e realidade E eu, só que assim, eu precisava do portal pra viajar Agora eu só apareci, tipo Viajei do nada sem fazer nada Ó, a gente literalmente correu pra cá A gente não sabe o que que é isso A gente não sabe o que que é esse lugar A gente tampou tudo ali Porque aquela criatura que tava correndo atrás da gente É fraca certeza Vocês escutaram isso? Não, o que? Não, vocês não escutou? Eu não escutei nada Escutou o que? Você ficou quieto, eu perguntei você Caramba, tô escutando alguma coisa Sei lá, nossa, deu uma dor de cabeça agora Ai Eita, mano, você tá bem? É sério que vocês não escutaram nada? Eu juro que eu escutei Oi O que foi? Runner? Eu não tô me sentindo bem Mano Minha vista tá embaçando O que que tá acontecendo aí? Acho que eu vou desmaiar, cara O que é, Runner? O que foi? Você tá bem aí? O que aconteceu? Eu já tô muito mal, cara O que que aconteceu? Oxê Não sei, cara Tá embaçado minhas vistas Tô passando muito mal Mano Eu não sei o que que tá acontecendo aqui O que que vocês têm Ai, eu tô com meus itens, velho Ainda bem E... Ué Eu tô com um livro aqui, mano O que que é isso? Não sei se que me entregou Não, mano O que que é isso? Mano Isso aqui é um livro Toma aí Ué Não tô entendendo nada Tem como eu voltar pra minha casa? Eu não sei, mano Mas fica aí pra ajudar Você tá com uma armadura full netherite, mano A gente tá preso na caverna Com uma criatura louca Mano Eu não tô nem em casa Eu não sei nem se eu tenho O caminho de volta Eu vou entrar nesse portal Pra ver se eu volto, mano Não, por favor, ajuda a gente A gente tá preso aqui Que esse portal Eu nem sei pro que que vai levar isso aí A gente que... Poxa Não, não, não Ajuda a gente, por favor, cara Ajuda a gente Você tá muito forte Você pode ajudar a gente Essa criatura Você não tem que derrotar ela Eu não sei que criatura Que vocês estão falando Mas... Calma Ó Se esse portal For realmente um portal do tempo Ou de alguma realidade Tem até alavanca igual o meu Mas... Eu não sei Eu acho que vocês tem que fazer alguma modificação nele Pra puxar ou entrar em alguma realidade específica Eu não sei muito bem Porque eu não sei como é que faz esses portais Assim, tipo A única pessoa que sabia Acabou morrendo Mas... Eu conheço uma realidade Que o meu cachorro Encontrou pra mim Que foi... Eu não sei se você sabe de realidade Mas se você conseguir achar alguma coisa Pra configurar Tenta colocar A115 Talvez dê certo A115? Aham E... E eu não sei se eu tô no presente Sei lá Eu acho que você vai ter que configurar Pra ir um pouquinho mais pro futuro Ok Beleza então Eu vou marcar aqui Ah... 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 Mano O que aconteceu? Tava num lugar todo escuro Com... Tinha duas pessoas lá esquisitas Mano Eu... Eu... Era... Era um sonho Que... Mano Que bizarro Tá Eu acho que deve ter sido um sonho Sei lá Um pesadelo Não sei Fui Hã? Tá Foi um sonho É coisa da minha cabeça As ideias Tô tendo uns... Vários sonhos malucos aqui agora Tá... Você tá doido Tá Vamos aproveitar E melhorar nossa prisão Eu acho que na verdade Ela já tá no máximo Eu acho que o que falta mesmo É os prisioneiros E... É... O andar de baixo também, né? Aqui já tem muita prisão Deixa eu ver Só nesse corredor Tem uma, duas Três, quatro Cinco, seis, sete, oito Tem dezesseis celas Em um corredor só Meu amigo Isso aqui vai dar pra muito mob Né? Não, esqueletão Eu tava vendo alguns comentários E eu gostei muito de alguns nomes Tipo... Zé Diamante Juninho E tem um terceiro que eu esqueci Mas... Deixa eu ver Eu... Vou decidir ainda Bom, é... Zé Dima Diamantino E Juninho Eu gostei desses três nomes em específicos E eu quero deixar pra vocês escolherem Se o nome dele não for Juninho Eu vou colocar Juninho Um outro prisioneiro Porque Juninho é o nome perfeito Pra alguém que tá aqui Sei lá, seria bem legal Imagina, eu tô aqui Limpando a cela Beleza Aí aparece Ó o Juninho da cela 3 Meu amigo Isso aqui vai ser muito legal Principalmente quando a gente Renomear cada mob Que a gente tiver Mas bom Aproveitando que a gente tá aqui Acho que já era bom Eu fazer uma passagem Da minha base Até aqui A ilha de Alcatraz Porque eu já tô cansado De ter que atravessar Tudo por cima da montanha Então eu vou dar uma cavada Aqui pra frente O problema é que acabou a pressa, né Eu preciso posicionar o meu beacon Num lugar perfeito Que dê pra mim Cavucar o máximo possível Perto da minha base Ai, mas pro futuro também Eu tenho que fazer uma passagem Que bloqueia A passagem de Alcatraz Pra minha base secreta Porque a prisão de Alcatraz Ela não vai ser secreta, né A prisão de Alcatraz Ela vai ser pública Todo mundo vai poder ir lá Pra visitar Então eu tenho que meio que fazer Outra porta secreta Mas tudo bem Vamos antes pegar O nosso beacon ali Que a gente consegue Botar pressa de novo Beleza Já posicionei o beacon Lá em cima Agora espero que pegue aqui Na verdade já tá pegando Então vamos lá Eu espero que pegue Até lá perto Da nossa base secreta Já que esse beacon Tá do lado da jaula Do urso polar Eu acho que vai aparecer lá sim Ó Eu tô aqui na minha base de cima E aparentemente Eu tenho que começar A cavar aqui Pra dar de encontro Só que eu também tenho que descer Cavar descendo Tem que cavar pra baixo E fazer meio que uma escada Ocupando 9x9 Assim ó O problema É que Não tá pegando Efeito de pressa aqui Eu tô ferrado Mas tudo bem Vai Vamos lá Vamos tentar Vamos cavar normalzinho Que daqui a pouco A gente vai cavar Tão pra frente Que o efeito de pressa Vai começar a pegar Opa Aqui já começou a pegar O efeito de pressa Aí sim Melhorou muito agora Agora dá pra gente Começar a cavar mais rapidão Só que antes Eu tenho que ver Até qual camada Que eu tenho que ir Pra parar de cavar Pra baixo E começar a cavar reto Aí ó Tô quebrando o chãozinho daqui Já vou trocar tudo o chão Antes da gente Começar a decorar tudo É que obviamente O chão é por onde a gente passa né A gente vai passar por cima Então vamos deixar mais bonito primeiro E também vai ser meio que a base Da nossa decoração Mais fácil de saber E olha só Pegou a pressa aqui O efeito E agora tá quebrando muito rápido Cê tá doido? Muito rápido Vamos lá Quebrar com cuidado Tá beleza Ainda bem que a pedra É um pouco mais demorada Aí ó Já terminamos já na verdade Agora vamos voltar Colocando os concretos Aí de lá pra cá Lá da descida pra cá Foi tudo Agora vamos colocar no corredor Aí rapaziada Tá feito aqui o chão Do nosso corredor Só Olha só Só pela coloração do chão Já parece meio que É uma base secreta né Sei lá Acho que Passa esse Sentimento Já que é um chão diferenciado A cor dele Parece muito Que vai ser um negócio futurista Mas a gente ainda tem que decorar mais Principalmente essa descida aqui ó Que vai ser pura escada Mas primeiro Eu acho que eu vou trocar O chão daqui Do concreto de baixo Concreto de baixo não Corredor de baixo Concreto é Do que vai ser feito o chão Então vamos lá Quebrar tudo aqui Aproveitar que nós tá com pressa Então vamos lá Colocar concreto Em todo esse corredor Aí corredor pronto Quer dizer O chão pelo menos Agora vamos trocar o teto Por concreto também né Aproveito que a gente já decora o teto Das escadinhas também ali Aí a gente tem que definir Uma altura legal Pra quando a gente vai subindo Ou descendo Bom vamos lá Começando a partir da Daqui? É daqui Beleza Já substituiu o teto Até daqui de cima Agora vamos substituir Das escadinhas aqui Que a gente vai ter que aumentar Um pouco o tamanho Dá pra ver aqui Não tá tendo muito espaço Pra pular ó Tô toda hora batendo a cabeça Talvez assim Não bate a cabeça ainda Assim Hum assim Acho que tá legal hein Aí última escada Vamos lá Aí galera Consegui terminar finalmente O chãozinho As paredes a gente faz Em outro episódio Porque assim É muita coisa A parede vai ter Alguns detalhes específicos né Igual ali A parte da Nossa passagem secreta Passagem não A nossa base secreta A parede tem alguns detalhes aqui De laranja E vai ter mais ainda Então vai acabar que a gente vai demorar mais Pra fazer as paredes né Então por isso que eu vou deixar pra outro episódio Porque nesse aqui eu quero fazer outra coisinha ó Eu tenho pouco lápis lazuli Então vou ter que ir buscar na mineração Vamos minerar aqui em algum lugar aleatório Olha só Achei lápis lazuli aqui Ali E um diamante ali Vamos pegar o diamante primeiro Pula Ae Aqui Ah moleque Conseguimos aqui um minériozinho de diamante Agora vamos atrás dos nossos lápis lazuli Vem cá Lápis lazulizinho Redstonezinha Nasceu os dois que dropa de monte Um do lado do outro né Coincidência Ficou bonitinho Azulzinho e vermelhinho Agora aqui o lápis lazuli E o ourinho Azulzinho e amarelinho Ae boa Acho que agora esse tanto já dá Vamos lá Beleza Vamos botar aqui todos os minérios no separador Menos o lápis lazuli O lápis lazuli a gente vai minerar aqui com fortuna Ae com pouquinho minério a gente conseguiu 3 packs e 23 E o que eu quero na verdade é fazer 4 bloquinhos de lápis lazuli E eu vou pegar aqui também andesito Fazer alguns andesitos polidos Boa garoto Eu quero na verdade atualizar aquela minha skin Que tá lá nas montanhas A skin que o Cadu construiu se eu não me engano Deixa eu ver se tem aqui ó Aqui esse aqui que eu queria Vamos pra lá Bom Basicamente o Cadu fez as skins da Creative Squad E algumas pessoas andou atualizando as skins delas Porque tava bem veinho né Uma layer só na skin Aí ó Olha como meu cabelo ficou estranho Olha a diferença do meu cabelinho aqui Bonitinho Com o cabelo Da minha skin Lá da estátua Dá pra ver muito bem a diferença né Bom Agora o que eu vou fazer É caprichar na minha skin ali Pra deixar bonitinho E chamativo também né Eu quero que o Mukul esteja um destaquezinho lindo O Ligons aproveitou pra dar o destaque na skin dele Com o olho vermelho de bloco de headstone Eu vou usar o bloco de lápis lazuli Pra destacar o meu olhinho azul E vai ficar bem legal Porque a minha skin tá debaixo da do Ligons Então vai ficar as duas ali aparecendo bastante Só tem que subir essa montanha aqui Que ela é um pouco mais difícil de subir viu Beleza Eu tô aqui em cima da minha cabeça Que bonitinho Bonitinho não né A gente tem que atualizar isso aqui Vamos lá O problema é como é que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou pegar alguns andanes Olha só Recentemente o Fix fez esse bonequinho aqui Que corta o cabelo E o cabelo dele é bambu Então provavelmente deve ter muito bambu Aqui em algum lugar Uh Isso mesmo ó E junta com esse pack de linha A gente vai conseguir fazer Um monte de andame Vamos lá Ih Deu pra fazer quase dois packs mano Você tá doido Vamos guardar o resto aqui Guardar as linhas Guardar os bambus Acabou Exatamente Bom agora sim ó Tô aqui no meu andamezinho Pra mim conseguir atualizar a skin Vamos atualizar aqui ó Primeiro o sorriso Colocar aqui ó Calcite Que aí o sorriso fica um pouco mais branco Fica legalzinho ó Dá pra ver mais de longe Acho que o olho a gente pode colocar também A calcita Boa Agora vamos atualizar Esse olho aqui Pra um olho azulzinho Azulzinho Ah isso garoto Tá ficando bonito Tá ficando bonito E agora chegou a hora do nosso cabelinho Então vamos lá ó Começar aqui ó Por baixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui boa Agora a gente pula Agora a gente pula três O nosso cabelo passa na frente do olho Então vai ter que ficar assim mesmo Bom vamos lá ó Aqui boa Aí já vai ficar até mais redondinho Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso cabelinho Pula mais três e coloca mais um ó Bom vamos lá Um, dois, três Mais um aqui Desce mais dois Sobe mais três Um, dois, três Aqui Um, dois, um, dois E aqui ó Aqui liga certinho Boa Aí acho que vai ficar muito mais visível agora Só que vamos dar uma atualizada aqui do lado também Do lado do cabelinho Ó um jeito bem fácil da gente fazer o cabelo aqui É espelhar ali no meu cabelo lá na minha skin ó Bem longe Deixa eu pegar a luneta aqui E ó Um, dois, três, quatro, cinco Hum Interessante ó A partir desse aqui ó Coloca mais quatro pra baixo Um, dois, três e quatro Só que eu coloquei do lado errado Calma aí É um pouco desse lado aqui ó É pra cá Esse aqui pode quebrar agora Vamos colocar mais dois aqui Mais três aqui Mais três aqui E mais um aqui Pronto Acabou Esse lado do cabelo acabou Vamos substituir esses negócios aqui também ó As terra aqui acabando na metade tá feinho Igual aqui ó Eu vou aproveitar ó Arrumar a skin de outras pessoas Aproveitando que eu tenho o bloquinho aqui mesmo Bom, vamos lá Desse lado é quase a mesma coisa Deixa eu ver Tem que ver aqui ó Um, dois, três e quatro Boa Aí garotinho Agora é só colocar aqui dois E acabou Já que a montanha tá aqui E a gente vai deixar assim mesmo E também não pode esquecer do nosso topetinho aqui ó Aqui ó Aê garotinho O topetinho do Muca ali ó Boa garoto Topetinho pronto Toda bagunça que é o nosso cabelo Já tá feita E eu acho que agora a nossa skin tá bem mais bonita de se ver Vamos lá embaixo só pra testar Calma aí Deixa eu me jogar Que eu quero quebrar esses andami também Pra ver o efeito que eu vou fazer dele quebrando tudo Vamos lá Três, dois, um e Caraca mano Quebrou tudo velho É obviamente Era isso que eu queria E agora a nossa cabeça gigante Ali na nossa skin Ficou Ali na nossa skin não Ali na montanha Ficou bem mais bonito ó Bem mais destacado Olha lá ó O sorriso tá mais fácil de ver O olho tá mais fácil de ver Eu gostei mais assim A cabeça tá redondinha ali ó Igual a nossa skin gigante Mano que beleza velho Ficou bonitinho Eu colocaria Igual a nossa skin tá agora ó Com um pixel de azul escuro na parte de cima E azul claro na parte de baixo Só que pra fazer o azul claro Eu colocaria um bloco de diamante né Só que se eu colocar bloco de diamante ali Com certeza alguém vai passar e vai roubar Vai vandalizar a nossa skin mano Então eu prefiro nem deixar muito rico ali não Porque senão Alguém vai roubar tudo Nosso olho mano Nosso olhozinho bonitinho de diamante Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti